Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Confira a agenda deste final de semana de feriado. Nesta sexta-feira em Camacuã será realizado o Dia de Rock e Poesia na Praça Zeca Neto. O evento começa às 3 horas da tarde e faz parte da programação dos 153 anos do município. Participe desta grande festa, com boas músicas e apresentações. Neste sábado tem a abertura de temporada 2017 na Infinity Club Sertão Santana. Um grande evento com o DJ Rodrigo Campos. O evento começa às 11 horas da noite. Participe desta grande festa produzida pela Infinity Club. Em tapes terá bailão com a banda Melodia no sindicato. Damas apenas R$10 e eles apenas R$15. Não perca! Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita! Tchau! Tchau!